Bom dia queridos irmãos, que tenhamos uma terça-feira abençoada em nome de Jesus Bem, eu queria fazer uma pergunta para você nessa manhã Com quem você se parece? Quando as pessoas analisam suas atitudes, suas palavras, quando elas observam o seu proceder Com quem você se parece? Nós somos criados para parecer-se com Deus, para expressar Deus Para ter a imagem e a semelhança de Deus expressas às pessoas E aí é que vem o grande ponto Onde está a realidade da imagem de Deus? A Bíblia fala que nenhum homem viu a Deus Mas o seu filho unigênito É quem trouxe essa imagem de Deus a nós Então, onde eu vejo Deus? Eu vejo Deus em Jesus Cristo Eu queria trazer um pouco da realidade disso Através de alguns versículos E eu espero que você possa entender Que não somente Jesus Cristo é a imagem de Deus Mas Jesus Cristo está sendo trabalhado em nós Para que essa imagem seja expressa a todos os homens 2 Coríntios 4, 4 diz assim Jesus é a imagem de Deus Colossenses 1, 15 diz Que Jesus é a imagem do Deus invisível Hebreus 1, 3 diz Que ele é a expressão exata do seu ser Ou seja, do ser de Deus Efésios 4, 24 diz Que nós fomos criados para ser semelhantes a Deus Em justiça e santidade Então, se Jesus carrega a imagem e a expressão plena de Deus Se nele habita toda a plenitude Hoje, esse Jesus está dentro de você e dentro de mim E à medida que a vida de Jesus cresce em nós A expressão de Deus aumenta em nosso viver No final de tudo É isso que Deus quer como um grande pai Ele quer ser reconhecido nos seus filhos Que Deus te abençoe Em nome de Jesus No final de tudo Tomás Por tua bondade e graça Quero te abençoe Que Deus te abençoe